Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só, eu gostaria de saber a diferença do Lift Facial Total para o Mini Lift, e quanto tempo dura o resultado? Doutor Saulo, cirurgião plástica, responde para todas as mulheres, porque essas dúvidas são mais frequentes das mulheres. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Obrigado pelo convite, espero conseguir aqui esclarecer as dúvidas. Maíta, em relação ao Mini Lifting e ao Lifting Total, nós temos desde a indicação até o porte cirúrgico, certo? O Mini Lifting, ele é uma cirurgia que ele é indicado para moderadas a pequenas flacidez de pele, certo? Excessos de pele, excessos de pele. Então, são casos para pacientes que estão aí na faixa dos 40, 45 ou até mesmo 50 anos. Passou dos 45 anos, certo? Se a paciente tiver uma pele mais flácida, com mais excesso e flacidez, já nós partimos aí para a indicação de um Lifting Facial Total. Porque o Lifting Facial Total, nós atuamos na parte profunda, nós atuamos em planos profundos, em planos em que há uma suspensão já muito mais substancial das estruturas da face do que apenas uma retirada de pele. Então, quando existe já uma flacidez, uma perda de contorno facial, já partimos já para uma cirurgia mais ampla que é o Lifting Facial, certo? O Mini Lifting não é devido a pequenas incisões, pequenos cortes, mas sim ele tem uma abordagem menos agressiva. Uma abordagem menos ampla, certo? Ela fica limitada à retirada de pele. Já no Lifting Facial Total, existe uma abordagem bem ampla e existe também uma manipulação dos tecidos faciais profundos, onde nós fazemos as plicaturas, os descolamentos das estruturas, a parte anatômica, ela é muito mais comprometida no caso, e nós fazemos essa suspensão e plicatura e elevação. Quem vai definir o que deve ser feito seria o especialista, não uma escolha do paciente, ok? Espero ter tirado as dúvidas aí e muito obrigado. Obrigada pela participação, doutor Saulo.